Eu gostaria de cumprimentar todos os nossos deputados, nossas deputadas, aos catarinenses e, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, o quarto secretário, o primeiro secretário, deputado Alba, para que proceda a leitura da ato. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadão catarinense. Ata da sétima sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 18 de fevereiro de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, secretaria, deputado Jair Minotto, a DOC. Às 9 horas do dia 18 do mês de fevereiro do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Jair Minotto para, como secretário a DOC, proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Ato contínuo, o senhor presidente comunicou da edição do ato da presidência número 003, barra 2021, que designou os membros das comissões permanentes, bem como do ato da presidência número 004, barra 2021, que designou os membros da comissão de ética e decoro parlamentar e solicitou aos senhores parlamentares mais idosos, dentre os de maior número de legislaturas de cada comissão, que procedessem à sua convocação para a instalação dos trabalhos e eleição dos respectivos presidentes e vice-presidentes, na forma do artigo 125 do Regimento Interno desta Casa. Na sequência, o senhor presidente adentrou no próximo horário, breves comunicações, não houve oradores inscritos, grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Ismael dos Santos, bloco PSD, PSC, Neudi Sareta, PT e Sérgio Mota, bloco PDT, PSDB e republicanos. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 054 a 065, barra 2021 e as moções números 048 a 054, barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 103 a 147, barra 2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 130 a 149 e 151 a 162, barra 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra solene para segunda-feira, às 19h, no município de Joinville, para constar, eu, secretário, lavrei a presente ata. Ata da primeira sessão solene da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 22 de fevereiro de 2021. Presidência, deputado Fernando Kreling. Às 19h do dia 22 do mês de fevereiro de 2021, na cidade de Joinville, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssima senhora vice-governadora do Estado, Daniela Reiner. Excelentíssimo senhor secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon. Excelentíssimo senhor, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Kennedy Nunes. Excelentíssimo senhor, deputado estadual Sargento Lima. Excelentíssimo senhor prefeito de Joinville, Adriano Silva. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Maurício Fernando Peixer. E senhor presidente da Associação Empresarial de Joinville, Assige, Marco Antônio Corsini. Constituída a mesa, o senhor presidente deu ciência aos presentes de que a sessão foi convocada por solicitação deste deputado, acolhida pela mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em comemoração aos 110 anos de fundação da Associação Empresarial de Joinville, Assige. Ato contínuo, houve a execução do Iro Nacional e, na sequência, a apresentação do vídeo institucional. Após saudar as autoridades, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Lima. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para tecer seu pronunciamento, em nome dos homenageados, o senhor Jaime Romagna Graço. Também teceram seus discursos o senhor Marco Antônio Corsini, o excelentíssimo senhor prefeito Joinville, Adriano Silva e a excelentíssima vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Daniela Reiner. Na continuidade, o senhor presidente fez uso da palavra, na qualidade de autor do requerimento que ensejou a sessão. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino do Estado de Santa Catarina para constar eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Eram essas as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Alba. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106 do Regimento Interno, dou as por aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expedientes. Traremos agora em breves comunicações. Escrito para falar em primeiro lugar o senhor deputado Sargento Lima, por 10 minutos, deputado. Se me permite, só pela ordem, senhor presidente, antes do pronunciamento do colega, gostaria de registrar a presença no plenário desta casa da vereadora de Indaial, Fernanda dos Santos Catoni. Obrigado pela presença, nos honra muito. Muito boa tarde, seja bem-vinda também, vereadora, boa tarde à mesa. Hoje eu vim preparado aqui para a gente falar do nosso evento de ontem, de uma propositura do deputado Fernando Kreling, relativo aos 110 anos da Associação Comercial e Industrial de Joinville, onde nós abordamos temas importantíssimos lá para a cidade de Joinville, uma associação com mais de um século de existência, 110 anos. E só nós sabemos o quanto Santa Catarina deve a esses homens, desde o tempo do seu primeiro presidente Leper, até o senhor Marco Antônio Corsini, uma história de sucesso. Porém, deslocando aqui para Florianópolis, eu recebi, no mínimo, umas cinco mensagens idênticas. Se tratava de uma lista da distribuição do efetivo da polícia militar, fazendo referência a essa escola que se encontra na situação de pronta para ser distribuída. Contei ali 142 municípios de pronto, matematicamente, a gente já fala que 153 não foram contemplados. tudo bem, a gente reclama tanto da ingerência dos poderes, da interferência de outros poderes aqui dentro, Deus me livre, ser o cara que vai, o deputado que vai lá dar pitaco no que deve o executivo fazer, meter a mão lá dentro e mexer. Até porque a gente confia na tecnicidade. 153 municípios, deputados. E estou tentando entender os critérios de distribuição desse policiamento, se é que ela é verdadeira. Tem o Timbre ali, Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, fonte, diretoria, o DP2, que trabalha na distribuição e movimentação de tropa. E, estranhamente, como eu estou dizendo aqui, eu não quero ser injusto com nenhuma região e ser mais justo com outra de forma nenhuma. Olhando ali de perto, nós estamos olhando o segundo batalhão de sede em Chapecó. 48 policiais para aquela região. 48 policiais para aquela região. Também me deu o trabalho de fazer a conta que nesses... Ela atende aqui uma série de municípios, que vai de Jardinópolis, Sanxerê, São Domingos, Ouro Verde, Abelardo Luso, Ipoaçu, Passos Maia, Ponte Serrada, Entre Rios, São Lourenço, Formosa do Sul, Galvão, Coronel Martins e Irani. Não, até Coronel Martins. 430 mil habitantes. A somatória, deputado Cobalquini, somando-se todos os municípios, 430 mil. Derrubou por terra ali a teoria da população. Não, porque eu tenho uma grande população. Se não me engano, o município de maior extensão que existe no estado de Santa Catarina é Máfra. Não foi contemplado. Então, estou tentando chegar onde foi. 2013, segundo o deputado Quênes, o último para Máfra. Também não estou entendendo isso. E eu fiz uma publicação no mês passado de que o meu trabalho aqui como fiscalizador, deputado Bruno, que sempre abaixa a bandeira do fiscalizador, a gente está entendendo, eu quero chegar a um ponto aqui de onde foi feita essa conta. Para o 17º batalhão. Para o 8º batalhão. 18. Somando-se a isso, outros 17 que vai de Barra Velha, São Francisco do Sul, Araquari, Balneário, Barra do Sul. Somando-se isso, 35. Muito longe dos 48 que foram para o 2º batalhão. E aqui eu estou falando de três batalhões. Três. Três batalhões. Vamos adiante. Como eu disse, não quero ser injusto com a região nenhuma, mas eu quero entender qual foi o cálculo. Eu, no início do mês de outubro do ano passado, eu estive em Caçador, conversei com o coronel Alexandre, Concórdia, com o tenente coronel Sérgio, em Lages, com o tenente coronel Fabiano, em Videira, com o major Rodrigo, e falei para eles o seguinte, em outubro do ano passado, Santa Catarina está na rota do cangaço. Falei para cada um deles do novo cangaço, em outubro. Não precisa ser gênio nem perito em segurança pública para chegar a essa conclusão. Não precisa. Basta saber que na casa que não tem gato, tem rato. Simplesmente isso. Onde não tem policial. Existem três municípios naquela redondeza, que eu não vou falar o nome deles aqui, pela segurança dos próprios municípios, que uma viatura tem que fazer 18 quilômetros para atender a ocorrência em outra cidade. E ela não tem. Aí eu pergunto para o senhor, deputado Berlanda, existe algum desconto no imposto daquele contribuinte, já que ele não tem segurança pública? É para isso que ele paga os impostos deles. Para acessar a segurança pública, para acessar a saúde, para acessar a educação. Se lhe foram tirados os serviços, você tira um, tira outro. Deputado Bruno, o senhor que é ligado nesses assuntos, existe um desconto para aquela cidade que não tem segurança? Ele paga menos impostos ali, porque eu não estou acessando o serviço, eu não vou pagar. 153 municípios. Vamos para frente. Estranhamente, não estranho, como eu disse, não tem nada contra esses lugares, mas a distribuição, quero afirmar aqui, quase com absoluta certeza, que foi política. E essa distribuição, ela vai ter que ser refeita novamente. Injustiça a 153 municípios, injustiça aos municípios que foram menos contemplados. Vamos falar de PIB? Opa, foi utilizada essa conta para fazer? Para mim, maravilha. Para nós, não é, deputado? Toca de pau. Vamos fazer pelo PIB? Vamos fazer por número de habitantes? Melhor ainda. Vamos utilizar o BI, que é o programa utilizado, um programa caríssimo, caríssimo, custou caro ao contribuinte. Vamos olhar as manchas lá? Melhor ainda para a gente também? Para você falar que para três batalhões, somente para o oitavo batalhão, 12 policiais. Para o décimo sete batalhão, seis policiais. E lá para Itajaí, 62 policiais? Qual que foi? Eu estou tentando entender isso, cara. Vamos para frente? Florianópolis, uma cidade que, graças a Deus, deseja o melhor para essa cidade. Você encontra um polícia em cada esquina? 37 para Florianópolis? Tu não pode chacalhar uma árvore, cair um oficial, cair um sargento? Tu não pode olhar para um canto? Repartição pública, então, tu não pode nem entrar. Para 12 policiais, para o oitavo batalhão? Que metade dessas áreas aqui, eu moro no bairro Guanabara, 35 mil habitantes. Metade dessas cidades que eu listei aqui, não chega a isso. E quer falar, eu quero saber qual foi o critério. Quer usar o PIB? Estou afim, beleza, topamos. População, show de bola. Extensão territorial, melhor para nós ainda. Então, qual foi o critério? Se me falasse, olha, nós consultamos o Instituto de Previdência do Estado, eu aceitaria. porque na cidade que não tem nenhum policial, que tem um policial, aposentou um, ficou zero. Aí eu entenderia. Nós temos que corrigir isso aqui, peça ao secretário de Segurança Pública. Nós vamos encaminhar questionamentos em relação a isso. O cálculo que foi utilizado, porque, como eu disse, nós não estamos recebendo nenhum tipo de desconto nos impostos que nós pagamos. e falo desde o início. Região Norte, Planalto Norte. Em outubro, eu falei, nós vamos ser vítimas do novo cangaço. Fui em cinco batalhões de polícia a falar isso. Em novembro, está lá o que deu em Criciúma. Até porque a gente acompanha a atuação dessas quadrilhas aí no estado do Rio Grande do Sul, no estado do Paraná, e como eles vêm atingindo. Não vou listar as cidades aqui do estado de Santa Catarina que não tem polícia, não tem nada, nada, nenhum polícia, zero, por segurança dessas cidades. Porque se a gente fizer propaganda lá na tal cidade e não tem polícia, é óbvio. Não tem. Simplesmente tem cidade que não tem. Pronto. E não recebe desconto nenhum na hora de pagar os seus impostos que sangram. Uma parte, deputado. Com a vontade, deputado Kennedy. Eu gostaria muito de fazer das suas palavras, totalmente as minhas palavras, porque, na verdade, a gente não consegue entender como é que é feita essa distribuição. E nós não queremos que seja, como a V. Exª disse, uma distribuição política. Tem que ser técnica, mas tem que dizer qual o critério. Mafra, como a V. Exª falou, é o maior município em extensão de Santa Catarina. O último policial que chegou em Mafra foi em 2013 e agora não está levando nenhum. Isso é uma vergonha com aquela região do Planalto Norte. Por isso, eu deixo aqui total apoio a mais esse erro do comando da Polícia Militar. Dois minutos, deputado. Não, já vou para a conclusão já. É de fácil explicação isso. Ou não utilizar o critério algum, ou utilizar por indicação política. Fiz uma postagem na semana passada, parece que eu estava adivinhando o que isso ia acontecer aqui. Vamos para a próxima ali, que me chamou a atenção. Cidade, deputado Alba, 39 policiais, um único batalhão, para o décimo batalhão. Falei, é a missão do vereador falar, gente, nós precisamos de segurança, vamos acionar, do deputado pedir. É, mas a distribuição não é feita por isso. Porque se vender aquela ideia, não, vou falar com o deputado tal, que ele vai trazer aqui o deputado bom, que traz polícia para a nossa região. E desses 500 policiais, deputados, desses 500, considerando que um quarto do PIB do Estado vem de Joinville, desses 500, a gente poderia estar recebendo ali, batendo o pé e dizer que nós somos bons ali, pegar 120 e poucos desses policiais para a gente ou não? Se foi esse o critério, amei. Passa 125 policiais para cá agora, se for o critério para o número de habitantes, melhor ainda. Essa resposta tem que ser dada. Como eu disse, ninguém está recebendo, ninguém está recebendo desconto no imposto para não ter polícia. Isso, presidente, obrigado. Dando sequência... Só pela ordem, presidente, por gentileza. Pois não, deputado Márcio. Obrigado, presidente, em exercício, deputado Nilson Berlanda. Só para contribuir com o deputado Sargento Lima, Lages é o maior município em extensão territorial do Estado. E foi um só policial. Um policial. Um só. O maior número de assalto em relação ao roubo de gado está na região serrana. Um policial foi para Lages. Então, a gente fica muito chateado com isso. Parece que tem uma questão política muito forte. Não sei se é por causa do ex-governador Raimundo Colombo, mas agora que Lages está sendo prejudicada e isso está de fato e de direito, porque foi um policial para a maior extensão territorial de Santa Catarina, com mais de 2 milhões de metros quadrados. Obrigado. Dando sequência, deputado José Milton, por 10 minutos. Deputado. Dando sequência. Deputado Alba, por 10 minutos. Senhor presidente, em exercício, colega deputado Nilson Berlanda, colegas deputados, cidadão catarinês que nos assiste em todas as regiões da nossa bela e Santa Catarina. Quero deixar registrado aqui a nossa felicidade, deputado Berlanda, em visitar duas escolas estaduais em Blumenau, que nós batalhamos muito, uma para a sua conclusão e outra para a sua reforma. E digo aqui os nomes, o colégio Pedro II em Blumenau, que não recebia há mais de 10 anos, que já foi o segundo maior educandário em número de alunos em Santa Catarina. E não recebia, deputado Ismael, há mais de 10 anos, um real do governo do Estado. Nós conseguimos dois milhões e meio para proceder à reforma completa do colégio e a obra está andando e está sendo concluída. Então, eu quero render aqui os parabéns ao diretor da escola, diretora da escola, professora Raquel, à APP, aos alunos, aos pais, à gerência de educação, professor Osvaldo, ao ex-secretário de educação, ex-secretário, Natalino Guione, que se esforçou junto ao governo para a liberação desses recursos e que pré-escola, para que a escola pudesse ter a reforma agora que contemplasse uma melhor estrutura de ensino e, consequentemente, uma qualidade melhor para os alunos. Também quero deixar registrado que, na data de ontem, estive com o diretor Estevão, da ex-escola Ilse Carsten, que passará a se chamar Evilás Vieira, deputado Ismael, lá no bairro Topavazinha, e a obra está praticamente concluída. Falta o mobiliário. E nós também conseguimos, neste educandário, o aditivo para que ela fosse concluída e entregue à comunidade, como vai ser entregue daqui a pouco. já está concluída uma escola de primeiro mundo, deputados, que vai contemplar aproximadamente 2 mil alunos e toda uma região que vai ser entregue, faltando agora o mobiliário, que já foi encomendado ao governo do Estado. Meus reconhecimentos também, minhas homenagens a todos que se debruçaram na conclusão dessa escola no bairro da Itopavazinha. Também quero deixar registrado, senhores, o recurso que conseguimos, ainda para o município de Blumenau, para o décimo batalhão, 300 mil reais. No ano passado, junto ao governo do Estado, para que o décimo batalhão de polícia fizesse um projeto social, que está sendo concluído agora, na rua Teodoro Routrup, vai servir ali como um centro de treinamento, como um centro de treinamento comunitário, com interação com a comunidade, com a proteção, focado na proteção da mulher, um projeto de autoria, idealizado pelo então comandante do décimo batalhão, coronel, agora coronel Jefferson Schmidt, que realmente saiu do papel com a nossa ajuda e com o governo do Estado. Vai ser um centro de treinamento para a polícia militar, para o Corpo de Bombeiros, para a comunidade. Tem algumas fotos ali, na rua Teodoro Routrup, que vai atender, inclusive, com o programa de defesa pessoal à proteção da mulher. Então, fico muito feliz em poder contribuir para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, trabalhando pautas como segurança pública, ajudando a polícia militar em todo o Estado de Santa Catarina, a exemplo desse recurso para o décimo batalhão, e ajudando a educação do nosso Estado, a exemplo do aditivo da escola da Itopavazinha, que está pronta, falta o mobiliário, para ser inaugurada, e da reforma completa do Conjunto Educacional Pedro II, escola mais do que centenária, que, agora, terá uma reforma completa para os seus alunos. Obrigado, senhor presidente. Dando sequência, o nosso deputado Kennedy Nunes, colega de mesa. Eu quero completar o presidente, junto também com os deputados que estão aqui em plenário, as deputadas, fazer um registro muito especial, que alegre eu fico em ver a deputada Ada de Luca aqui novamente ao plenário. Deputada Ada de Luca, que ela é uma amiga de muitos anos e que ficou durante muito tempo em sessão home office, passou pela Covid e está aqui. Seja bem-vinda, deputada Ada. Vossa Excelência tem toda a consideração, não só minha, mas também de todos nós aqui ficamos torcendo por Vossa Excelência. Obrigada, deputado Kennedy, obrigado a todos que torceram por mim, que mandaram mensagem. Mas, por outro lado, também olhando para a Vossa Excelência, me vem aquela lembrança alegre, festiva, querida da sua mãe, e que partiu. Certo? Então, meus sentimentos realmente são sinceros, não é só sentimento por sentimento, porque eu achava uma gracinha quando vocês cantavam, entende? Então, aquele pedacinho que eu tenho aqui muito no áudio, não vai ter mais, mas fica aqui a lembrança. Muito obrigado, deputado Kennedy, meus sentimentos mesmo. Muito obrigado, deputada Ada. Eu queria falar hoje aqui, eu ia falar um pouco sobre essa questão que o deputado Sargento Lima refletiu um pouco sobre a distribuição, deputado Ismael, que a gente não consegue entender qual é o critério, bispo Sérgio Mota, que o comando da Polícia Militar está tomando em relação a essa distribuição. Para mim, é só mais um erro desse comando, em que, além dessa, da falta de critério em saber como é que é feita essa distribuição, estão tudo apavorados por conta que os formandos não sabem para onde vão depois da Operação Veraneio. E isso é muito ruim para a corporação. Mas eu queria falar, doutor Vicente, sobre algo que está me trazendo uma preocupação muito grande com relação ao aumento quase que semanal dos combustíveis e do gás de cozinha. Nós tivemos, desde janeiro até agora, seis aumentos do gás de cozinha, seis aumentos. É insuportável. É insuportável. Como é que o cidadão, daqui a pouco, eu vi um bannerzinho desses de internet, antigamente o cara, deputado Bruno, para ostentar, ele colocava uma corrente grossa de ouro, agora é colocar um botijão de gás no pescoço. Ele está ostentando, porque ele está mostrando que tem condição de colocar no pescoço um botijão de gás. Junto a isso, o aumento do preço do álcool, da gasolina e do diesel. Eu vejo o governo federal numa luta muito grande para tentar minimizar as questões de cobrança de imposto. Por exemplo, agora o presidente zerou o imposto federal do gás para sempre e do diesel por dois meses. Mas quando você vai olhar, deputado sargento, bispo Sérgio Mota, a composição do preço, você vê que o maior tributo é o estadual, o tal do ICMS, que em nosso estado é 25%. Além disso, tem um problema sério, que a receita estadual, deputado Ismael, quando vai cobrar os 25%, ela não cobra o preço que veio da nota fiscal da refinaria. Ela não cobra o preço que está na bomba no dia. Eles pegam e fazem um cálculo da nota da refinaria ao preço da bomba e eles chutam um preço e cobram um 25%. Então nós temos aí os impostos que ferram o cidadão. Nós temos esse tipo de cobrança feita pela receita estadual que não é em cima da nota, porque se eu sou o dono de imposto, deputado Alba, eu vou pagar o imposto aonde? Ou da nota ou da bomba. Eu não posso o governo vir e cobrar um imposto chutando um valor. três, o aumento foi na quinta-feira, anunciado na quinta-feira, presta atenção, catarinense, o aumento foi anunciado na quinta-feira que a partir da meia-noite teríamos aumento no preço da refinaria. Agora vem a melhor parte, o dono do posto. O dono do posto, quando saiu a notícia do aumento que era a partir da meia-noite da saída da refinaria, ele já foi na bomba e crau, já cravou o aumento ali. Aumentou do preço da bomba, sendo que, deputado Marcios, o valor que está, ou o combustível que está no tanque, não é do preço atual, é do anterior. Mas não, o dono do posto vai lá e cobra já. e quando ele vai comprar lá na refinaria, ele já compra com o preço novo, mas já vendeu desde ontem o preço novo. Eu estou falando isso por uma preocupação. A preocupação que nós vivemos há tempos atrás com a greve dos caminhoneiros. O preço do combustível, hoje, em alguns lugares, ultrapassando a cinco reais o litro, não é tão ruim porque o dono do carro, exceto aquele que usa o carro para o trabalho, mas o dono do carro que usa só para transporte, ele dá um jeito de pagar, ele tem que pagar. E se ele dissesse, vou entrar numa greve, eu não vou mais usar o carro, ele vai usar o transporte público, ele vai na bicicleta, mas o Brasil não vai parar por causa do usuário, como nós, por exemplo. Agora, o caminhoneiro, não. O caminhoneiro, se parar, a gente já viveu isso. Se o caminhoneiro parar, vai faltar tudo, e pior, quando aumenta o óleo diesel, aumenta até o preço do pãozinho. Porque a nossa logística, 93% do transporte no Brasil é transporte rodoviário. Nós não temos e não valorizamos o transporte de carga com relação à cabotagem, à marítima. A gente virou, o caminhoneiro, deputado Bruno, virou um problema social. Porque, além do caminhoneiro, tem borracheiro, o mecânico, o cara na mola, ou seja, tem toda uma estrutura social que o Brasil tem e hoje depende do caminhoneiro e que isso é afetado diretamente. Deputado Vicente Caropres, com a parte, deputado. Senhor deputado, eu vi com muita atenção a vossa preocupação e realmente preço de combustível, de gás, que tem repercussão sobre todas as esferas da economia, é algo muito sério. Quando se coloca de uma maneira assim é, para acabar com o ICMS, o ICMS é o maior imposto aqui de Santa Catarina que mantém o pagamento de toda a estrutura governamental. Não existe imposto mais importante que esse. Então, quem sabe seja a hora de deixar de disputas futuras eleitorais e de jogar na mesa esse tipo de situação e está mais do que na hora de rever o Pacto Federativo e parte dos impostos federais que venham direto para o nosso Estado. Assim, a gente não precisará estar cobrando o ICMS que hoje é pago para as várias esferas e justamente sobre energia elétrica e combustíveis é a maior fatia arrecadada pelo Estado para pagar educação, segurança, enfim, todas as áreas da administração. Então, era só para contribuir com esse raciocínio e parabéns pelo tema abordado. Obrigado, deputado. Na verdade, nós, eu gosto quando o presidente Bolsonaro traz esse assunto para que a gente agora ele fez o decreto que no posto tem que ter lá a composição do preço, quanto que é na refinaria. Nós precisamos saber quanto que nós pagamos e é um absurdo pagar 25% do ICMS no combustível. É sim, é muito caro, é muito caro. Se é disputa eleitoral ou não, eu não estou nem aí, eu estou dizendo o seguinte, que daqui a pouco vai dar coisa de novo com relação aos caminhoneiros. Os caminhoneiros, eles têm um limite e eles estão vendo o governo federal fazer a parte deles e os governos estaduais de ozóio grande no dinheiro do povo, não querendo baixar nada e tendo superávit de pagamento. Trinta segundos, senhor presidente. Um minuto, deputado. Por quê? Porque essa história, deputado, que vossa excelência fala, que o ICMS é a grande garantia para pagar, isso daí o povo está até aqui de ouvir. Agora, o que o povo quer ouvir? É o seguinte, tá, mas escuta aqui, nós estamos pagando caro, o governo cada vez mais caro, mais pesado, some 33 milhões de reais e ninguém fala nada, ninguém responde, o Tribunal de Justiça não marca o julgamento para saber quem é quem, não marca nada, tudo certo, e cobrando, e cobrando, e cobrando, uma hora a casa cai. e que isso não venha a acontecer para que nesse momento de pandemia nós venhamos a ter um novo problema que é uma greve dos caminhoneiros por conta do preço abusivo que está os combustíveis em principalmente o diesel e a gasolina para os transportadores aí de táxi e de aplicativos. Por isso, eu digo, Moisés, aceita o desafio do governador, do presidente. Obrigado. Deputado Nunes, Kennedy Nunes, eu sou dono de um posto de gasolina, mas quando aumenta lá na base, lá na distribuidora, os tanques do posto normalmente estão vazios. Deputada Paulinha, por 10 minutos, Paulinha. Certo. senhor presidente, meus colegas, gente, é bonito de ver a eloquência do deputado Kennedy, né? Embora nem sempre sejamos partícipes da mesma opinião, vossa excelência e sempre ilustra esta casa com o seu talento de comunicação. Bem, eu quero primeiramente saudar a todos os amigos e amigas. É a primeira vez que eu me manifesto na tribuna nesse ano parlamentar, ainda que presente nas atividades que, porventura, nós ainda partilhamos remotamente. E eu também, senhor presidente, quero deixar o meu abraço fraterno, mais que especial, a minha querida Ada, essa guerreira, essa linda, que passou aí um tempo de férias no hospital, né, Ada? Se recuperando da Covid. Agora nós temos também a Marlene se recuperando, nós, a bancada feminina toda ela, já passou pela Covid agora. Deputada Paulinha, muito obrigada. Eu também queria agradecer de público todas as mensagens diárias que vossa excelência me mandava. As mensagens são assim, sensacionais, fabulosas, quando a Jean fica dez dias completamente isolada, trancafiada num apartamento de hospital, que não é nada bom, né, e com aquela sensação de morte e com aquela sensação ainda tem a UTI para passar, né, e as mensagens eram gratificantes. Muito obrigada. Obrigada, meu amor. Bom, eu quero aqui também, senhor presidente, saudar, deixar o meu manifesto, o meu abraço aos colegas, ao deputado Altair, que assumiu a Secretaria de Agricultura e Pesca, e ao secretário Vampiro, que tomou nas mãos o desafio da educação. Quero aqui desejar aos meus colegas êxito, sucesso nessa empreitada, parabenizar ao governador Moisés, que constrói essa reabertura com o parlamento catarinense, e também, naturalmente, deixar um abraço ao secretário de esporte, presidente da Fundação de Esporte, o Kevin, um homem com uma biografia que evidentemente vai fazer a diferença nos resultados da política do esporte até então, da mesma forma ao secretário Bligón, no desenvolvimento econômico, que vem com boas expectativas, e mais que tudo também deixar um abraço ao Daniel, que preside agora o Ima, um cara competentíssimo, já o conheço de outras datas, uma bela escolha que foi entregue ao governador Moisés. Deixo também o meu abraço aos amigos da mesa por essa nova composição. Orgulhosa do Mauro, já disse em outras ocasiões, um homem que vem de uma cidade tão pequenina e hoje se torna presidente de um dos mais importantes poderes do parlamento catarinense, merece a nossa saudação. e em nome dele o meu abraço a todos vocês que acompanham a mesa, ao Alba, ao Berlanda, ao Kennedy, meu colega, enfim, desejo êxito para vocês também, meninos, nesse ano que vai ser muito mais difícil do que se pensa, porque, veja, e eu quero começar falando disso, nós estamos revivendo um novo tempo de pressão da Covid, leitos de UTI absolutamente lotados no estado de Santa Catarina. Nesse momento, inclusive, acontece uma reunião entre prefeitos, FECAM, governador, secretário de Saúde e o parlamento representado pelo nosso presidente, pelo deputado Zé Milton também, que acompanha como líder, o deputado Sareta, justamente para que se possa discutir quais medidas nós vamos tomar nesse momento, porque nós estamos vivendo um tempo de potencial gravíssimo de expansão dessa doença de novo. E, de fato, eu preciso aqui enaltecer o trabalho do secretário André, do secretário de Saúde e do governador por um ato. Na ausência de recursos do governo federal para a aquisição de leitos, para a manutenção de leitos, o governo do estado pela palavra do governador, assumiu o compromisso de custear quantos leitos forem necessários até que se possa recompor esses recursos pelo governo federal. E aí, eu quero dizer, meu amigo deputado Sérgio Mota, que uma vida não tem preço. Uma vida não tem preço. e o governador Moisés acerta quando decide reservar recursos orçamentários para adquirir esses leitos de UTI, deputado Kennedy, e tomar uma medida emergente de amparo às cidades. Nesse momento, eles estão decidindo o que fazer. Cirurgias eletivas obrigatoriamente tiveram que ser interrompidas novamente, o que é um outro trauma para a saúde. Mas nós não temos escolha, não há mais onde abrigar novos leitos. Então, eu quero deixar o meu manifesto aqui de atenção em relação a esse momento que vivemos e o meu gesto de parabenização aos poderes que se reúnem hoje, Ministério Público, prefeitos e o governo do Estado em prol do bem comum. Isto é governar Santa Catarina com pulso e mão firme e com agilidade. A parte, deputada Paulinha. Fique à vontade, deputada Ada. Eu acho que amanhã eu vou fazer também uma fala sobre esse tema, mas nós temos que providenciar urgentemente a conscientização social, a doutrinação social, porque tu vai nas praias que está cheio, tu vai nas baladas que estão cheias e não está cheio só de jovem, não, de gente da minha idade, de gente pai velha, avô com neto, pai e mãe com filho, espando picolé e as praias cheias. Vai nas baladas dos jovens. Por que que agora aumentou a mortandade, vamos dizer assim, de gente mais jovem? Por essa razão. Então, a sociedade, pelo amor de Deus, que se conscientize, que se conscientize, porque cada um transmite para mais de dez, mas não tem essa consciência. Eu apelo ao governo que faça uma campanha, tipo lavagem cerebral mesmo, nos meios de comunicação, televisão e tal, porque a sociedade está achando que com o vírus, que esse covid tem coração, não tem coração. Mais que isso, deputada Ada, para complementar, o governo do Estado também vai providenciar agora um novo contingente, ele vai reservar um novo contingente policial para trabalhar exclusivamente na questão da fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias adotadas, por conta disso. Porque se criou uma expectativa de que as pessoas agora que já tomaram, já tiveram a doença, não mais podem ser contaminadas, mas isso não é verdade. Não é verdade. É importante que a gente tenha uma mão firme agora na contenção para que no amanhã nós não tenhamos que fechar atividades econômicas de novo, e causar outros problemas. Tu eras muito novinha, mas tem parlamentares aqui que lembram, o fiscal do Sarney, não é? Eu não lembro. Então era novinha. Põe aí o fiscal do Covid, forma uma equipe, pessoas do município, pessoas do Estado, pessoas de órgãos federais, entende? Porque tem que ter uma conscientização da população e tem que mexer no dinheiro também deles, entendeu? Mexer no bolso. Tanto é tanto. Ah, está aqui, está sem máscara, pá, 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 está, está, como é que é? Aglutinado? 150 a pau, passa o recibo, entendeu? Uma coisa séria, claro, mas que faça, que faça, porque o Estado de Santa Catarina é pequeno e dá para fazer, basta ter vontade. E isso aí está me deixando assim tremendamente, eu sou vizinha, meu prédio só tem médico, e eu paro e seguro eles no elevador para saber das coisas. Está apavorante as coisas. Deputada Paulina, concede a parte? Pois não. Deputada, parabéns pelo pronunciamento, por trazer esse tema tão recorrente novamente ao plenário desta Casa, por parabenizar o governo, eu tenho acompanhado também, estava em Chapecó num roteiro de entrega de emendas para o Oeste e vi a pronta resposta do governo do Estado com a ida do governador, com a ida do secretário da Casa Civil, com a ida do secretário de Saúde, que em Chapecó instalaram um gabinete de crise, dando prontas respostas, instalação de leitos, habilitação, recursos, a própria Assembleia Legislativa na figura do presidente Mauro fazendo a destinação de recursos e hoje, como você disse, o governo do Estado se reúne com prefeitos. É fato que medidas devem ser adotadas para conter a disseminação e medidas sanitárias são necessárias. Mas eu gostaria de deixar registrado aqui que o lockdown, eu entendo, o fechamento da economia não resolve o problema. gera um outro problema, assim como o fechamento de sete para oito meses no ano passado, no ano de 2020, gerou uma pandemia econômica grave em Santa Catarina. Então, para resolver um problema, a gente não pode criar outro problema na economia. Parabéns pelo tema. Obrigada. Só para concluir, senhor presidente, eu até tinha trazido outro tema, mas eu vou guardar para amanhã. foi muito importante a contribuição deixada aqui pela deputada Ada e pelo meu querido amigo Alba e reiterar a vocês o que eu enxergo nesse momento também. Concluo acordando com o deputado Alba. Mais 30 segundos, deputado. Obrigada. Apenas dizendo que, de fato, para que nós não tenhamos que chegar ao ponto de promover um novo lockdown, esse esforço cooperado precisa acontecer. Obrigada. Deputado Bruno, devido ao adiantar da hora, ficará para depois nas explicações pessoais. Entraremos agora no horário destinado aos partidos políticos. E hoje o primeiro partido, o primeiro bloco, será o PP-PSB por sete minutos. Alguém? Fala em nome do partido. Não havendo ninguém inscrito PSDB-PSC por nove minutos. também ninguém inscrito pelo bloco do PT. Nosso grande deputado do Oeste de Santa Catarina, padre Pedro Baldiceira. Por seis minutos, deputado. senhor presidente, senhores deputados, deputadas, meus cumprimentos e a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Gostaria, neste tempo dos sete minutos, no horário do Partido dos Trabalhadores, trazer presente uma rápida reflexão e apontamentos sobre a PEC emergencial 188 de 2019 do governo federal, a qual ela cria mecanismos de ajuste fiscal para a União, Estados e Municípios. E, nesse sentido, ela faz grandes cortes em direitos da população em áreas prioritárias, como a saúde e a educação. E ela acaba com a obrigatoriedade de reajuste do salário mínimo e altera a legislação do servidor público, incluído, por exemplo, a redução de até 25% nos salários do funcionalismo. Entre os principais pontos que essa proposta de emenda constitucional atinge estão os limites mínimos de 25% garantidos para a educação e 12% garantidos para a saúde. Ou seja, não haverá mais esta obrigatoriedade permitindo desta forma toda sorte de injustiça. Com esta proposta de emenda constitucional, eu não tenho dúvida nenhuma, ampliam-se os prejuízos e alcançamos uma situação de completa insolvência social. Nós já temos hoje milhões de pessoas que vivem um estado de necessidade e o que veremos é o fim do estado de bem-estar social para outras milhões de pessoas extinguir gastos mínimos com educação e principalmente em saúde no momento de uma pandemia é uma atitude extremamente criminosa. A emenda 95 que congelou os investimentos em saúde e educação por 20 anos já foi uma medida que desestruturou serviços básicos a toda a população brasileira. Nós deveríamos neste momento a nível nacional de estados estar debatendo com extrema urgência a ampliação de recursos para a compra de vacinas contra o covid-19 para a recuperação da economia e uma renda mínima que significa basicamente a sobrevivência das famílias atingidas pela pandemia. No entanto, estamos discutindo a redução dos investimentos mínimos em áreas prioritárias como saúde e educação. Essa proposta de emenda amplia as contradições que que nos levaram a este momento de profunda crise em meio a uma pandemia que já vitimou milhões de pessoas em todo o mundo. Nós enfrentamos nos últimos anos um aumento da concentração de renda, ou seja, ampliou-se a desigualdade. os mais ricos que são percentuais pequenos agregaram a sua renda percentuais altíssimos enquanto a maioria que são números expressivos cada vez mais pobre aumentando a desigualdade social. é preciso reverter este contexto e esta situação. Por isso que neste momento em que nós estamos enfrentando a pandemia que exige atitude por parte de cada um e de cada uma de nós, por parte dos agentes políticos, das instituições de um esforço comum de todas e de todas, nós precisamos também garantir aquilo que é básico, que é fundamental a todos os cidadãos e cidadãs. Mais um minuto, deputado Pátio. Ok, só para concluir, presidente, só para concluir, de dizer de que neste momento nós temos que nos dar as mãos, somar esforços e garantir os direitos mínimos de todos os cidadãos e cidadãs e no sentido de termos uma educação e uma saúde de qualidade para atender a nossa população. Obrigado, senhor presidente. presidente. Agora sim, deputado José Milton, do bloco do PPPSB, por sete minutos, deputado. Obrigado, deputado Nilson Berlanda, quem eu cumprimento pela presidência dos trabalhos nesta tarde, cumprimento os senhores deputados, senhoras deputadas. E eu ocupo a tribuna nesse momento, é primeiramente quero aqui apresentar a minha solidariedade ao povo de Chapecó, do nosso Grande Oeste e também de outras regiões de Santa Catarina por esta crise que passam as pessoas que ali moram agravada firmemente pelo Covid-19. A nossa solidariedade, o nosso reconhecimento, a população e aos municípios do Oeste e do Grande Oeste pelo grande esforço que estão fazendo no combate ao Covid-19. O agravamento este, que também começa, nesse momento, deputado Berlanda, atingir todas as regiões do Estado. Num dos momentos mais graves de um ano que nós estamos nessa crise, talvez estejamos agora num momento mais alto dela, mais grave, mais preocupante para a sociedade catarinense. Embora o Estado de Santa Catarina, desde março de 2020, tenha dobrado o número de leitos de UTI, criando aí mais de 800 novos leitos, mesmo assim, neste momento, nós já ocupamos 753 dessas novas vagas criadas, fora as outras já existentes, que também são ocupadas por pacientes que, alguns de Covid e outros que não são de Covid. Por isso, esses números demonstram para todos nós, lideranças, uma grande preocupação. Preocupação pela velocidade com que a transmissão tem acontecido, pelo grande número de pacientes que têm entrado diariamente na porta dos hospitais em estado grave, na busca de assistência médica hospitalar, na busca de internação em leitos clínicos ou de UTI, que têm causado a todos nós uma grande preocupação. Nesse momento, superamos a marca de mais de 90% de ocupação dos nossos leitos de UTI adulto no estado de Santa Catarina. Regiões como o Alto Vale do Itajaí, em um momento um pouco controlado, com 81% de ocupação, da mesma forma, regiões como o Alto Vale do Rio do Peixe, já com 93%, a região carbonífera, que tem recebido pacientes de outras regiões com 98% do número de leitos ocupado nesse momento, o Extremo Oeste, saturado com 100%, encaminhando pacientes para outra região, da mesma forma, o Extremo Sul, todos os leitos de UTI disponíveis estão ocupados nesse momento, Foz do Itajaí também não é diferente, a Grande Florianópolis, 98%, segundo o último levantamento dos leitos de UTI, totalmente ocupados, a região de Laguna, que engloba aqui Tubarão, Braço do Norte, da mesma forma, Médio Vale do Itajaí, um pouco menos, 90%, e assim nós seguimos. Vejam vocês que os números são os mais altos desde o início dessa crise, mesmo o Planalto, a Serra Catarinense, que tem um número aí de em torno de 89%, 88% de ocupação. Diante dessas ações, para se evitarmos aí o colapso, o governo do Estado já tem tomado, e eu quero aqui cumprimentar a toda a equipe do governo, que se deslocou numa grande força-tarefa para o Oeste Catarinense, buscando, junto com prefeitos, lideranças comunitárias, hospitais, um grande enfrentamento, que tem trazido resultados positivos na atenção àquelas pessoas. Somente de leitos de retaguarda no Grande Oeste, em outras regiões do Estado, nos últimos dias foram abertos 165 novos leitos de retaguarda, principalmente leitos clínicos. Está pactuado também a abertura de mais 110 novos leitos de UTI intensiva no Estado de Santa Catarina, daí em diversas regiões do Estado. A suspensão também imediata de todas o atendimento ambulatorial e também cirurgias eletivas são medidas já tomadas pelo governo do Estado no sentido de evitar o alastramento dessa crise. A transferência também por empréstimo ou doação de material, medicamentos e equipamentos para hospitais filantrópicos do Estado de Santa Catarina. A orientação aos hospitais do Estado é para o provisionamento de insumos, se preparar neste momento. O melhoramento também em termos de orientação no melhoramento da estrutura da rede fria com a instalação de novos aparelhos de ar-condicionado e câmaras frias nas unidades de vigilância sanitária epidemiológica do Estado para receber e armazenar adequadamente as nossas vacinas. Iniciando também o contato com os hospitais privados do Estado de Santa Catarina para verificar a possibilidade de expansão dos leitos de UTI. A avaliação da possibilidade de implantação de novos leitos de UTI Covid nos hospitais da região como Nova Veneza, Bras do Norte e no Meio Oeste catarinense. Todos os estoques de medicamentos e insumos têm sido uma grande preocupação e o governo do Estado tem trabalhado em parceria com os hospitais para que não falte nenhum insumo e até agora isso não ocorreu. Também um apoio logístico na questão do transporte de pacientes no Estado. Nós temos nesse momento o grande gargalo é a questão das vacinas. Santa Catarina já aplicou 200, já foram aplicadas 204.132 doses. Destas, 156 mil na primeira dose e 47 na segunda. Estamos ainda aguardando 53 mil doses para aplicar nas pessoas que fizeram a primeira, uma maneira de se garantir para não perder efetivamente a imunização, por isso o governo cria essa reserva. Está sendo feito todo um esforço no sentido de buscarmos nesse momento o maior número de doses de vacina para o nosso Estado. Amanhã mesmo o secretário André Mota está indo a Brasília no sentido de mostrar essa crise para que o governo federal possa direcionar um pouco mais de vacinas para Santa Catarina assim como fez no Estado do Amazonas quando surgiu toda essa crise. Estamos aguardando para o final do mês, início do mês a chegada de novas doses de vacina em Santa Catarina. Neste momento está acontecendo uma reunião da qual também estava participando com o governador do Estado, com o secretário de Saúde e mais os prefeitos das 30 maiores cidades e associações de municípios do Estado de Santa Catarina. Essa reunião tem sido muito produtiva onde está sendo discutido além dessas medidas já tomadas, outras medidas importantes no combate à Covid de Santa Catarina. O governador Moisés já havia disponibilizado recursos para a compra de vacinas. Isso ainda não é possível. Mas nessa reunião e eu passo aqui deputado Cobalquini em primeira mão o governo do Estado disponibiliza tomou atitude de 600 milhões de reais para a ativação de leitos de UTI em hospitais particulares de Santa Catarina a partir desse momento. mas também liberou e já está liberado para a fiscalização das atitudes dos decretos municipais e estaduais 500 policiais militares estarão sendo disponibilizados para a fiscalização das ações de combate ao Covid. Nós vamos crescer o jogo 30 segundos deputado. Eu tinha mais comunicados a serem feitos mas eu quero dizer que está tendo deputado somente com a união da população a compreensão também dos prefeitos que estão trabalhando de outurnamente agentes de saúde secretaria estadual de saúde governo do estado todas as lideranças governo federal é com a união que nós vamos combater nós só temos um inimigo é o Covid e depende da atitude de cada um autoridade ou não todos temos que ter um compromisso Bloco MDB Partido Novo por 15 minutos deputado Valdir Cubalquini Caro deputado Bernanda nosso vice-presidente primeiro vice-presidente da Assembleia preside a nossa casa neste momento e demais deputados presentes ao plenário nesta casa ou de forma remota e quero abordar três situações três temas e vou partilhar o tempo com o deputado Bruno que integra o nosso bloco parlamentar MDB novo ou poderia ser novo MDB na última no último final de semana deputado presidente Berlanda tivemos uma perda para Santa Catarina e uma perda para Caçador e também para o país grande amigo empreendedor que contribuiu e muito com a cidade de Balneário Camboriú aportou a sua família em Caçador em 1932 seu avô Normando Tedesco depois seguido pelo seu pai primo Tedesco do seu pai teve dois filhos homens Júlio Tedesco e Marcos Tedesco Marcos já nos deixou há alguns anos e o Júlio partiu neste final de semana no último sábado depois da complicação da Covid após quase 50 dias de internação hospitalar Júlio é que se cuidava muito da saúde fazia suas caminhadas diárias deputado Nazareno na orla da praia de Balneário Camboriú se cuidava muito tive com ele é em dezembro pela última vez antes do início do recesso percebi nele a preocupação é não pela idade porque não aparentava é os 73 anos de vida mas a preocupação é com é o Covid até por ter algum antecedente que poderia caso contraísse esse vírus ter algum tipo de complicação e foi efetivamente o que aconteceu de empreendimentos em caçador no ramo de energia de papel de celulose e nos últimos anos também investimento muito grande na fábrica de sacos industriais para cimento para a maior indústria da América Latina com pelo menos metade do mercado nacional empreendimentos em balneário Camboriú conhecidos por todos indústria na cidade de Canoas no Rio Grande do Sul de embalagens enfim deixa um vazio muito grande para o turismo de Santa Catarina que balneário é uma das principais referências dos principais destinos do turismo brasileiro da marina tedesco do teleférico de outros empreendimentos em outros estados da federação agora mesmo iniciando mais um empreendimento de geração de energia que vai gerar 30 megawatts lá em Caçador realmente deputado Alba nos trouxe uma tristeza muito grande uma morte inesperada infelizmente precisamos noticiar isso aqui não gostaríamos de tratar desse assunto porque pela vitalidade dele era alguém que precisaria viver ainda durante muitos anos para continuar essa trajetória de sucesso iniciada nesse estado como disse em 1932 também quero falar da visita do governador ao meio S de Santa Catarina estivemos juntos lá deputado Berlanda deputado Alba quando o governador Carlos Moisés acompanhado pelo secretário da Casa Civil Heron Jordani secretário da infraestrutura Tiago Vieira fez a entrega da ordem de serviço da SC 135 a restauração da 135 e que liga caçador ao município de Videira e recursos na ordem de 40 milhões de reais que serão importantes sim porque já a danificada rodovia pedia socorro e são dois municípios importantes do meio oeste por onde passam milhares de toneladas de cereais de grãos de milho de soja que abastece o frigorífico da Perdigão e de outras grandes empresas frigoríficas da região e também é claro matéria-prima principalmente a madeira é principal base da economia em caçador e obviamente que a rodovia da forma como está já não oferece mais as mínimas condições de competitividade e que esta região merece e que precisa então a entrega desta ordem de serviço sem dúvida representa um alento para aquela região é claro que e nós falamos isso tanto eu falei quanto outros deputados o deputado federal Celso Maldani que também lá esteve e aqueles que se pronunciaram também fizeram referências e as outras rodovias daquela região por quem passa por lá é desnecessário que a gente aqui faça menção a todo momento mas efetivamente exige por parte do governo providências que espero tenha sido o start o pontapé é de um amplo programa de recuperação de rodovias começando pela EC 120 deputado do Berlanda pelas S6 350 nos dois nos dois trechos primeiro da 116 até caçador depois de caçador até a 153 se a gente falar que as pessoas até não acreditam mas para conhecer mesmo tem que estar lá tem que ver a situação de cada uma dessas rodovias para enfim acreditar do nosso clamor aqui ou porque que nós falamos aqui às vezes dá a impressão que a gente esteja cometendo até algum tipo de exagero mas não concede a par deputado pois não deputado algo quero parabenizar você excelência deputado que tocou no assunto das rodovias estaduais ali da da região de caçador do meio oeste tive a oportunidade de rodar aquela região rodei aproximadamente 14 municípios e vivenciei o que vossa excelência está falando a péssima situação das rodovias estaduais no meio oeste catarinense fica aqui também a nossa contribuição para vossa excelência de que o governo do estado tem que envidar esforços justamente na manutenção na ampliação na reforma na atenção a essas rodovias aproveitar deputado Cobalquini mandar um abraço para o prefeito de caçador da sua terra Saulo Esperotto vice Alencar ao secretário Jonatas Maia fazem um excelente trabalho reconhecido pela população de caçador obrigado deputado Alba antes de passar o restante do horário ao deputado Bruno gostaria de fazer menção aos bombeiros voluntários de caçador que completaram no último sábado 50 anos de existência uma corporação que congrega mais de 100 voluntários bombeiros voluntários enfim que fazem é um trabalho digno de representar a unanimidade não há como não reconhecer quando falo de voluntários também estendo aos militares mas lá os voluntários que completaram 50 anos de existência tem sido de uma de uma postura enfim de uma atuação por 50 anos dia após dia dia noite finais de semana é que tem tem feito daquela instituição efetivamente uma instituição que representa a garantia do maior patrimônio que é a vida daqueles que lá vivem e daqueles que por lá passam quero então deputado Bruno ele conceder o restante desse espaço assumindo já o compromisso que nos dias posteriores vossa excelência que compõe o nosso bloco também terá o seu espaço respeitado deputado muito obrigado agradeço a oportunidade eu gostaria apenas de falar rapidamente fazer algum comentário também sobre a situação do combustível o preço que infelizmente ele está alcançando nas bombas e eu sou a minha formação é em contabilidade e eu aprendi que para cada débito nós precisamos de um crédito e para cada crédito um débito ou seja não há como criar uma despesa sem dizer então qual vai ser a receita originária dela de onde vai ser debitada ou creditada não há como fazer isso só que muitas vezes infelizmente no debate público eu vejo que existe uma tentativa de criar algum tipo de matemática uma contabilidade que pode haver um débito sem haver um crédito isso não existe quando nós falamos então em preço do combustível nas bombas nós temos que falar a realidade e infelizmente o Brasil tem muita gente falando mas pouca gente liderando e nós precisamos falar a verdade falar a verdade é o papel dos líderes é aqueles que fazem as perguntas incômodas e apontam para aquilo que ninguém quer ver às vezes então eu trouxe aqui e eu não me rogo para nada o papel de líderes não acho que eu tenho aí que eu tenho essa capacidade ou exerço esse papel mas gosto tenho o hábito de falar a verdade por isso gostaria até que se fosse possível a TV Assembleia focasse aqui esta é a nossa gasolina e ela é formada desta forma nós temos aqui imposto e gasolina nós compramos impostos e levamos um pouco de gasolina e por que eu falei sobre débito e crédito não adianta apenas nós reclamarmos do preço da gasolina de que o imposto deve aumentar nós temos então que defender a contraparte do imposto que é o corte nas despesas públicas e a maior despesa pública paga pelo ICMS cobrado em cima da gasolina é a previdência se nós quisermos realmente abaixar impostos nós temos que começar a tomar uma postura muito firme de redução de despesa pública e hoje 30% do nosso orçamento é destinado apenas a cobrir a previdência estadual nós temos que reduzir impostos seguramente essa é a minha bandeira mas nós temos que fazer isso com realidade defendendo e falando a verdade defendendo então a redução de impostos defendendo a redução de custos de despesa na minha opinião e eu peço presidente a sua generosa contribuição para me dar mais um mais um minuto deputado então nós temos que começar essa defesa da redução do preço da gasolina defendendo a redução de despesas quem é contrário ao preço que a gasolina tem na que a gasolina tem na bomba hoje tem que ser automaticamente favorável a reforma da previdência e sem nenhuma extravagância sem emendas que tornam a nossa reforma pioram a nossa previdência ao invés de melhorar tem que defender isso com total responsabilidade defendendo uma reforma que possa solucionar sim a nossa previdência para reduzir preço do combustível nós temos que começar a reduzir impostos e isso só acontece se nós reduzirmos reduzirmos o custo da nossa máquina pública temos que reduzir despesa defender redução de impostos sem defender a redução de despesa é só defender alguma mágica contábil que eu desconheço eu também lamento muito a perda do empresário Tedesco da mesma forma que o nosso deputado Cobalchini queria aproveitar aqui registrar também a perda de um grande líder político na cidade de Curitibanos presidente da Câmara de Vereadores ex-presidente da Câmara de Vereadores vereador e era diretor do da Murk que é Waldir Tagliar também na segunda-feira da última semana também foi uma grande perda para Curitibanos a gente lamenta muito dando sequência bloco PSLPL deputado Marcio Machado por 15 minutos deputado Boa tarde a todos e a todas cumprimento o presidente em exercício deputado Nilson Berlanda mesa diretora os nobres colegas que se fazem presente aqui no plenário Nereu Ramos os colegas que se fazem presente também em home office aos nobres servidores que nos assistem nos canais respectivos meu cumprimento muito especial senhor presidente o que me vem à tribuna hoje está relacionada este aumento das contaminações relacionadas a covid e eu quero insistir e cobrar mais uma vez do governo do estado a abertura da nova ala do hospital Teresa Ramos eu não vou parar até que o governo de fato cumpra a função de abrir a nova ala de contribuir para o desenvolvimento desse setor rompendo o avanço da contaminação da covid agora o que nós precisamos entender também que abriu agora um processo seletivo para alguns hospitais do estado e apenas médicos foram estão no certame do processo seletivo do hospital geral maternidade Teresa Ramos em Lages poxa vida se nós queremos abrir a nova ala da estrutura para os profissionais para que atendam a população nós precisamos que o estado tenha efetividade que abra os processos para os outros profissionais da área administrativa da área da enfermagem para que a gente possa fazer valer o direito a tanto tempo cobrado aqui na tribuna cobrado em relação ao secretário cobrado em relação ao governador do estado na parte onde a vice-governadora assumiu também cobrei nós já tivemos inúmeras reuniões uma delas com a deputada Carmen Zanotto com as lideranças da Serra Catarinense mas agora o que nós precisamos que o governo abra a nova ala e coloque em funcionamento nós precisamos também que o governo tenha uma efetividade maior em relação ao combate a covid como assim Márcio Machado como ter uma vez que várias ações estão sendo implantadas por exemplo no Paraguai no Paraguai que é um um país hermano um país vizinho lá para você entrar numa loja você tem que lavar as mãos tu não entra numa loja se você não lavar as mãos e daí vão auferir a tua temperatura e passar álcool também então nós precisamos ter políticas efetivas em relação a questão de redução da contaminação outra se nós não aprendemos com amor nós aprendemos com a dor quando nós passamos em algumas cidades quando nós andamos em algum lugar nós observamos pessoas sem máscara sem máscara e o que acontece então a pessoa tem que ser multada porque ela não está imunizada uma vez que a covid ela tem a mutação de uma nova cepa que aí trouxe um vírus mais nocivo mais perigoso e está acontecendo o que está acontecendo no norte do estado perdão no norte do país e aumentando as contaminações também que nós não sabemos ainda se há uma nova cepa no oeste de santa catarina então nós precisamos ter essa integração nós precisamos ter uma política efetiva porque se ocorrer um fechamento geral aí muitas empresas vão falir como já faliram porque a crise ela vem sistêmica alguns conseguem sobreviver outros eles vão empurrando para poder ter alguma coisa que sustente a sua família a sua família então eu entendo que nós precisamos que os outros as outras unidades também sejam abertas como a nova lá do hospital de Chapecó aqui também de Itajaí especialmente da Serra Catarinense outra questão que chama muita atenção é que constantemente suspendem as cirurgias eletivas só que tem cirurgias de oncologia cirurgias que a pessoa tem câncer o câncer ele é avassalador se a pessoa não fizer ele vai destruir o corpo todo e a pessoa vai a óbito então nós precisamos que as cirurgias de oncologia sejam reativadas ah mas aonde vai ser feito em unidades por exemplo lajes que tem uma estrutura gigantesca de um hospital que foi feita uma nova ala que foi aplicado mais de 100 milhões de reais nós podemos fazer cirurgias lá nós podemos concomitantemente trabalhar em relação aos contaminados da covid e também fazer as cirurgias porque as pessoas estão morrendo estão morrendo entraram em contato comigo não uma nem duas mas várias pessoas que estão até então antes da pandemia estavam com cirurgias marcadas ou em andamento em relação as cirurgias dos olhos para os olhos o cidadão me ligou falou que não consegue enxergar mais nada vai ficar cego então por que não atuar também em relação as cirurgias de oftalmologia poxa vida as pessoas estão ficando cegas porque foi suspensa as cirurgias mas tem hospitais tu vai lá faz o procedimento de manhã de tarde está liberado então nós precisamos que o estado também tenha este olhar porque está em efeito cascata destruindo não só infelizmente ceifando vidas porque hoje nós somos sobreviventes de uma pandemia mundial que levou amigos que levou pessoas próximas mas nós precisamos ter essa noção de que outras ações precisam ser também de forma paralela de forma continuada para que não prejudique ainda mais as pessoas as pessoas outra questão importante lá no hospital que eu sempre venho na mesma tecla até na semana passada eu falei desse tema e parece que não tem eco parece que a coisa não funciona sobre a celeridade da entrega dos laudos de raio x olha só um exame relacionado aos outros simples e também das tomografias poxa vida se o médico que ele é o profissional que vai laudar ele está segurando o mercado nós temos técnicos desse setor que podem laudar eles estudaram também para isso então tem que mudar a lei federal para abrir o mercado para abrir o mercado poxa vida médico não tem em quantidade necessária para atender a demanda mas daí você vai num curso por exemplo eu sou advogado e lá na minha universidade que eu concluí a minha formação tinha semestres presidente que eram três quatro turmas já chegou a ter de futuros advogados porque só é advogado aquele que passa na prova da ordem pois bem mas na área da saúde que é o médico é restrito e daí quando nós pedimos quando nós imploramos quando nós exigimos que são antagônicos as palavras né os adjetivos para que abra um curso mais cursos de medicina aí o ministério faz uma resolução que não pode abrir mais cursos de medicina só que tem setores que estão fechados estão lacrados e nós precisamos abrir essa caixa para que as pessoas possam ser atendidas porque ah não então faz telemedicina tudo bem que o que o estado assuma esse compromisso desde novembro os exames não estão sendo entregues as pessoas precisam saber o que que está acontecendo porque a doença ninguém quer ter só que precisa quando vai no médico e tem um um exame esse exame seja entregue o laudo para ver se ele tem ou não tem a doença para que depois que ele possa saber ele vai lá na oncologia que infelizmente é tem um câncer por exemplo ele possa fazer os o o trabalho para poder suspender o o avançar da doença e ele possa se curar mas o câncer não segura ele não para muitas pessoas estão morrendo então nós precisamos dessa ação essa atenção porque parece que agora só vamos estar na covid é importante extremamente importante muito importante mas outras ações paralelas precisam ser feitas outras ações precisam ser executadas para que a gente possa ter resolução de alguns problemas poxa vida a maior crise já testemunhada cem anos atrás nós aprovamos como eco da população de santa catarina como foco os empresários o parcelamento dos débitos o que o governador fez ele vetou ele virou as costas para o empresário que quando você anda no centro tu vê várias lojas fechadas vários empreendimentos com as portas lacradas por quê? porque não está gerando emprego porque não consegue pagar o estado porque não consegue pagar fornecedor e quando vem o Pronamp que o senador Jorginho Mello fez um projeto extraordinário e aí o presidente anterior da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia ficou segurando de forma dolosa e altamente prejudicial para a nação um projeto que tinha 10 bilhões de reais para ajudar o empresário ele travou travou e quando chegou o dinheiro foi no último dia útil do ano passado de 2020 no qual as pessoas não foram avisadas e durou 3 horas 3 horas e meia para você pegar o empréstimo que para ajudar a pessoa o empresário daí não tinha funcionário as pessoas não sabiam e foi apenas 5 bilhões ainda 5 bilhões que é algo extraordinário mas teve mais 5 bilhões aproximadamente de recursos que deixaram de servir para o empresário deixaram de servir para que ele pagasse os trabalhadores para que ele pagasse o fornecedor para que ele pagasse a logística e que contribuísse também com o governo porque ele não vai deixar de pagar o imposto quando ele tem o dinheiro no bolso por quê? porque senão tem juros tem multa o que era 10 mil vai para 12 18 20 então um projeto tão importante que nós aprovamos o governador teve a capacidade de vetar um projeto que ajuda as pessoas que possibilita você que está devendo IPVA que quando você passa pela polícia rodoviária federal ele manda parar o teu carro você com a tua família e tira todas as coisas que estão no teu carro e te vira pegue um Uber pegue um táxi você não pagou poxa vida eu já falei aqui na tribuna presidente cadê a razoabilidade a proporcionalidade dentro de princípios que emanam da administração pública o que que está acontecendo é um estado beligerante é um estado lá de Thomas Hobbes Belo Union contra Ones a guerra de todos contra todos lá do livro Leviatã então o estado ele tem que cumprir a função de ajudar dar a mão para quem está precisando nesse momento por isso eu apelo aos nobres colegas que a gente possa derrubar o veto enfadônio do parcelamento de débitos com o estado que a gente possa derrubar um outro veto que fique sem até 70% a tarifa do esgoto milhões de lucro a casam empresa pública não é para gerar lucro é para universalizar o acesso a água potável é para universalizar o tratamento do esgotamento mas daí o consumidor ele vai levando os prejuízos porque tem que pagar tem que pagar e tudo está muito caro só que a hora que o estado precisa se mostrar um estado que cumpre no contrato social lá atrás lá atrás que nós cedemos parte da nossa liberdade parte da nossa igualdade para ter um contrato para ter um ente superior que nos protegesse quando você precisa ele vira as costas quando ele precisa ele te empurra para o abismo então nós precisamos dar um retorno para a sociedade e eu peço que os nobres deputados nos ajudem nesse nessa meta nesse objetivo para que ecoe a voz daquele que não tem voz que ecoe a voz daquele que não está conseguindo dormir porque está devendo imposto quando acorda de noite coração acelerado é esse que nós precisamos ajudar nesse momento e que assim a gente possa fazer valer o eco das ruas o eco de quem contribui e agrega valor para Santa Catarina muito obrigado presidente bloco PDT PSDB republicanos por 7 minutos e 30 segundos alguém inscrito não havendo mais oradores inscritos esta presidência suspende a sessão até as 16 horas a sessão a sessão e aí a sessão e aí a sessão